Amanhecer, até já me esquecer, daquele nosso beijo que curava mal amor Olá pessoal, eu sou Josélia do canal Joartes e hoje eu vou ensinar vocês a fazer essas lindas rosinhas aqui, olha só Bem fofa e bem fácil, se você já gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, comente aí, compartilhe o vídeo pra me ajudar E beijo a todos vocês, bora pro vídeo! Pessoal, aqui ó, pra eu fazer essa rosinha, eu peguei uma tampinha, esse aqui é daquelas tampas de leite não, tá? Tem 13 centímetros, foi o tamanho que eu fiz, mas você pode estar fazendo maior ou menor, vai depender de vocês Você vai chegar lá em cima do seu EVA, colocar aqui assim e apertar Depois só vim com a tesoura e recortar, fazer o círculo, tá bom? Esse círculo não tá muito legal não, porque eu cortei rápido, só pra ensinar aqui Mas beleza, você vai recortar o seu círculo, depois que você vai fazer com o seu círculo, 4 vezes, tá? 4 círculo desse aqui Vou ensinar o corte, ó Dobra no meio Dobra de novo, só pra você marcar o lugar que você vai recortar Depois você vai vir com a sua tesoura, fazendo isso aqui, ó Bem pertinho do centro, tá? Ó Olha só Esse aqui não marcou muito não, mas dá pra ver mais ou menos qual é o centro Aqui, ó Você vai pegar e vai marcar novamente aqui o centro Vamos marcar o centro, pessoal? Não vai fazer no olho não, porque senão pode sair torto Fica uma pétala maior que a outra, tá? Então aconselho vocês a fazerem essa dobra aqui Dos quatro lados Vai marcar mais ou menos aí o centro Novamente aqui, ó Agora, Ju, o que eu faço? Eu vou pegar cada uma dessas pétalas aqui, dobrar novamente E fazer isso aqui, pessoal, ó Tá vendo? Tira aqui a pontinha, deixa ela mais redondinha, bem feitinha Agora vai pra próxima, fazer a mesma coisa Começa aqui mais ou menos de baixo, termina lá na ponta Por que que você tem que terminar na ponta? Pra ficar todas da mesma altura, tá bom? Pra não ficar uma mais alta, outra mais baixa Você descer um pouquinho a tesoura Vai ficar torta Olha aqui, ó Pega mais ou menos daqui e chega até lá em cima, tá vendo? Olha só como ficou Toda ela dessa forma, tá? Aqui, ó Eu já cortei, né? Agora eu vou pintar Eu vou pintar só o centro dela Eu tô usando aqui o vermelho natal, tá? Você pode tá usando vermelho fogo Qual vermelho você quiser aí Eu usei também o amarelo de cádimo na outra, tá? Você vai pegar aí, ó E vai jogar só no meio, beleza? Dos dois lados Porém, dos dois lados, tá? Então, um lado Joga aí seu vermelho E pinta os dois lados É só isso aqui, tá, pessoal? Agora, o que que eu vou fazer? Você vai tirar uma tira aí de EVA Mais ou menos Três centímetros, tá? Três centímetros Você vai fazer aqui sua tirinha Olha só Eu tirei quarenta centímetros, tá? E aí, você vai dobrar a sua tirinha Isso aqui é pra ir mais rápido, pessoal, tá? E vai fazer isso aqui, ó Acertar a pontinha E, ó Só isso aqui Toda ela Já cortei, ó Já deixei tudo picotadinho Vou pegar o vermelho E vou dar uma jogada aqui, gente Ó É bem aleatório aqui, tá? Em cima, embaixo Olha só Só pra dar um tom de um lado E do outro, tá bom? Pra parecer o vermelho junto com o branco Ó Desta forma assim Tá? É bem facinho Não tem erro Pessoal, quem tá chegando aí no canal Diz aí pra mim nos comentários De que cidade que você é E se você já gostou da rosinha também Deixa aí nos comentários Compartilha o vídeo Pra me ajudar, tá bom? Deixa também sugestão aí, pessoal De que flor que vocês querem aprender Esse canal é mais de rosas Você pode olhar aí Que tem rosas de todo quanto é tipo Gente, eu já ensinei na rosa aí Várias rosas você fazer galinhos, ó Aqui tem um galinho pronto Que eu vou usar nesta flor, tá? Já ensinei vocês a fazerem Esse aqui tá até envernizado É de outra flor Esse aqui é um frisadorzinho caseiro Que eu tenho aqui Que eu já ensinei vocês a fazerem também Quem tá chegando agora no canal Vai olhando os outros vídeos Que vocês vão aprender Muita coisa aqui no canal, tá? Então, bora lá Vamos montar agora Só modelar e montar Pra gente modelar Já até tô terminando aqui Você vai pegar cada uma Cépala aí, ó Pétala, aliás Da sua conjugada E vai fazer isso aqui, ó Pra baixo, tá? Só isso aqui, gente Aí é o outro lado aqui, ó Vai pegando uma por uma E fazendo isso Se for no ferro é mais fácil, tá, pessoal? Você já vai só colocar no ferro A hora que você tirar ela já vai tá pra baixo Então, bem mais fácil Aqui, pessoal Você vai pegar esse que nós fizemos aqui, ó Vai esquentar também E vai bagunçar ele assim, ó Enrolando com as pontas do dedo, ó Não tem erro É bem facinho Olha só Todo ele, tá? Já vai ficar pronto Pra Cépala, pessoal Peguei um pedaço aqui de EVA Deixa eu ver quantos centímetros tem essa aqui Quinze centímetros Você pode tá fazendo um quadrado Você vai dobrar Dobrar novamente E você vai pegar essa partezinha aqui do fundo, ó Do fundo E vai fazer isso aqui, ó Pra cima, tá? Aí vem de novo Pra baixo Aí a hora que você abrir Você tá com uma Cépala prontinha, tá? Agora você vai fazer o seguinte Você vai fazer aqui, ó Do jeito que você quiser aí, tá? Ó É bem facinho, gente Não tem erro isso aqui Qualquer dúvida Coloque aí nos comentários Que eu vou Eu explico pra vocês novamente, tá? Não tem problema O que você não entendeu Pode colocar aí Ontem eu ensinei a fazer Não Na rosa de antes de ontem Que tá aí no canal Foi o penúltimo vídeo Eu ensinei a fazer a Cépala Cortando com cinco pontas, tá? Ensinei no papel E essa aqui é a mais facinha É a quatro pontas Aí você vai pegar a sua Cépala aí, ó Gente Vai só dar uma esquentadinha Se você não quiser esquentar Não tem necessidade, tá? E você vai Torcer aí, ó Beleza? Aí fica pronta Que nós vamos usar Essa aqui, beleza? Pessoal, pra gente montar Eu vou pegar isso aqui E vou dar uns cortes neles Ó Eu vou tirar uns pedaços aqui, tá? Um, cinco, quatro Tanto que vocês Ó Beleza? Vou tirar aqui Vou fazer o seguinte Já com eles Ó Vou passar cola E vou girar, ó Vou fazer desta forma aqui, tá? Todos eles, tá? Vamos fazer aqui o miolo Você vai pegar aí Você vai pegar aí um pouquinho de Pestilo que você tenha comprado Que você faz aí também Com cola quente Tem vários vídeos ensinando aí A fazer com cola quente Pessoal, é bem facinho Você pode tá pegando vermelho Da cor da flor Ou então assim como eu, tá? Branco Porque eu não tenho outra cor Eu tenho só amarelo E branco Desses comprado Como é fácil fazer Gente, eu vou passar a fita bem aqui, ó Esse aqui vai ser o miolo da flor O centro, tá? Aí eu vou vir com a minha tesoura Vou tirar esse excesso aqui embaixo Prontinho Agora eu vou começar a colar isso aqui em volta, ó Tá vendo? Junto com ele, ó Bora lá Passa a cola Mesma altura, tá? Não precisa ser mais alto não Porque isso aqui vai ficar bem no meio Vamos colocar aqui em volta, ó Já colei mais um Mais um Mais um Vai ficar legal esses quatro aqui, ó Não precisa nem usar mais Se tiver algum lado mais ruchinho Você pode usar mais, tá? Se quiser fazer também o miolo maior Também fique à vontade Tem umas pontinhas que estão maiores Eu vou tirar Olha só Vai ficar o pistilo, o miolinho Se você não tem esse pistilo Não usa, tá, pessoal? Pode fazer só desse outro aqui Agora eu vou tirar esse excesso aqui de novo E deixar ele da mesma altura, tá? Aqui, ó Tá na mesma altura Eu vou começar colando as minhas pétalas, tá? Eu vou pegar as menorzinhas Que eu acho que essa aqui é uma das menores Na hora da modelagem Você vê qual tá maior e qual tá menor Então, pessoal Essa aqui, primeiro, ó Eu vou virar ela, tá vendo? Essa ponta aqui tem que ficar pra dentro Então eu vou colar ela dessa forma aqui, ó Tá vendo? Pra ela fechar esse miolo É pouquinho a pétala É facinho de fazer Não tem erro Você vai colocar aqui no meio E aí vai passar um pouquinho de cola aí nas pontas, ó E vai jogar pra cima aqui e abraçar pro seu miolo, ó Vai jogando aí pra colar Olha só como ela vai ficar Super facinha de fazer E ficou linda Maravilhosa, gente Aí você vai dar, ó Vai abrir um pouquinho Aí você vai vir com a segunda, tá? A segunda da mesma forma, ó Por isso que eu pedi pra pintar dos dois lados, tá? Olha aqui Você vai intercalar ela aqui, ó Intercalou aqui A primeira já passa cola Já vou passar cola aqui, ó Inclusive no meio Intercalou aqui, pessoal, ó Meio Pode jogar pra cima e abraçar novamente É bem facinha essa montagem Não tem erro Olha só Que lindo Olha como ela já tá Se você quiser só uma flor dessa forma Você já tem uma flor aqui Você pode estar só colocando sua cépala Olha só que linda, gente Bem diferente Bem facinha de fazer Bem linda Agora, pessoal Essas daqui Eu vou intercalar novamente Só que eu vou colocar com essa parte aqui pra baixo Virada pra baixo agora, tá? Aqui, ó Intercalou Passa a cola no mesmo lugar Não tem erro A montagem é rapidão E fica linda, ó Intercala aqui Já sobe, ó Bem no meio Ó Já colei todas as pontas, ó Agora A última aqui é a mesma coisa Passou cola aqui Vê aí onde que tá Pra você intercalar, tá? Ó Tá bem aqui Intercalou Deixa eu intercalar direito, gente Intercalou Subiu Agora é só segurar Tá pronta a sua rosinha, ó Se você quiser colocar mais pétala Fica à vontade aí pra colocar mais, tá? Fecha mais esse centro aqui, ó Dá uma enroladinha Nas pontinhas que ficou Um pouco sem enrolar Ó Essa daqui Essa daqui Tá pronta a sua rosinha Agora o que que nós vamos fazer? Vamos colocar a cétala E fazer o acabamento com as folhas, tá? Ó O centro também Você pode tá Colocando aí do jeito que você quiser, tá? Olha só Solta mais as pétalas O importante tá bem intercaladinho, tá, pessoal? Agora vamos terminar a rosa Pessoal, aqui, ó Peguei um araminho Vou Colar um pedacinho de fita floral nele, ó Beleza? Antes disso eu vou vir aqui com a minha sépala Vou colocar aqui no meio, ó Passa cola Bem aqui no meio Olha só como ficou Agora você vai vir aqui, ó E vai Introduzir o seu arame aqui no meio Não se esquecendo de passar a cola, pessoal, ó Tem que tá bem coladinho, tá? Já colou? Olha aí Depois você arruma aqui de novo Ajeita a parte de cima Porque eu empurrei o araminho Não pode aparecer do outro lado, tá, pessoal? Dá uma olhada Aí o que que você vai fazer? Você vai pegar aqui, olha Eu gosto do palito Eu já encapei a pontinha Você quer palitinho de churrasquinho, tá, de carne Olha só, você vai encostar aqui Na sua flor e vai começar a passar a sua fita floral Vai lá em cima, pessoal, ó Lá em cima Enrola bem pra juntar os dois juntinhos Aí você volta descendo, ó Sua fita pra ficar bem acabadinho, tá, pessoal? Pra essa fita não ficar soltando E aí, o que que você vai fazer? Você vai vir aqui E vai colocar o galinho de folha que você escolher aí Pra colocar na sua rosa, tá? Deixa eu pegar o outro aqui Maior Segura aqui, gente, ó Bem firme Passa de novo Você começou a fita? Você dá umas quatro voltas em cima Na mesmo lugar Pra poder descer, tá? Olha só Aí que você vai descendo Passa a fita Enrola bastante Pra você poder descer Até aqui no finalzinho Até a altura que você vai precisar Depois é só abrir as suas folhinhas Gente, eu já ensinei a fazer esses galinhos de folha aí Nos outros vídeos, tá? Assim ficou a nossa florzinha A nossa rosinha Se você pode tá fazendo grandona Que essa eu fiz pequena, tá, pessoal? Eu gostei muito Eu espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo